Boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos para mais um tutorial das nossas séries de tintas, né? Como nós fazer as nossas tintas. Não é 100% igual, lógico, né gente? Gente, é uma aproximação dos tons das cores, tá bom? Essa cor aqui é o rosa antigo. Uma amiga me pediu e eu vou mostrar como que eu faço. Como que eu faço e ele chega bem próximo, tá? Se você gostar dos vídeos, gente, deixa seu joinha, seu comentário, dá aquela força aí, porque o negócio tá feio. Tá feio só Deus para dar vitória, né? Mas vamos indo aí que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus tem o melhor para nós, né? Qual cores que nós vamos usar para fazer esse tom aqui de rosa antigo. Olha a cor linda, olha. Nós vamos usar o nosso famoso rosa escuro. Lindo, né? O rosa escuro. E o nosso cerâmica. Tá? Nosso cerâmica. Tá bom? Só isso. Tem pessoas que usam o marrom também. Eu não gosto, porque fica um tom muito forte, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pegar aqui o nosso rosa escuro, põe aqui na tampinha. Gente, minhas tintas tá chegando quase que no final. E aí, a gente tem que sair fazendo umas tintas, né, gente? Tem que inventar de vez em quando. As professoras, elas fazem, sabe? Professor Ivanice Isabel, a professora... Elas usam muito, professora Joquebede, olha. Vou pegar aqui umas duas pinceladas bem gordas do nosso rosa escuro. Agora, eu vou mostrar pra vocês que o nosso cerâmica, gente, ele é super forte. Não precisa colocar muito, tá? Olha como que é o cerâmica. Deixa eu dar uma sacudida nele aqui pra vocês verem. Olha, ele é super forte, tá bom? Ele já é quase no tom do rosa antigo. Então, nós vamos aqui, ó, pouquinho, tá vendo? Gente, pouquinho, pouquinho. Você vai dosando ele. É melhor você ir colocando de pouquinho e ir dosando ele aqui do que você colocar ele muito e, às vezes, precisar colocar um pouquinho de branco. Vocês estão vendo como que você já chegou aqui num tonzinho bacana do rosa antigo? Olha, olha isso aqui. Tá, pessoal? É uma cor muito linda. Eu não vou fazer muito, não, gente. Porque eu não estou prestando dele muito. Então, vou pegar só uma isquinha, uma isquinha dele. Mais. Uma isquinha, gente. Só mais um pouquinho. Aquilo que eu estou falando pra você, você vai dosando ele pra você chegar num rosa antigo da cor que você quer. Mais forte, mais fraco. Eu achei esse aqui super lindo. Tá vendo? Eu achei esse tom aqui maravilhoso, tá? Ó, pouquinho. Pra que vocês vejam aqui. Que tom maravilhoso. Nossa, gente, ó. Chuca bastante, né? Depois, você vai colocar dentro do vidrinho do rosa antigo, ó. Se você quiser ele mais forte, mais cerâmica. Se ele ficar forte demais, você vai ter que pôr um pouquinho de branco. Então, é melhor fazer ele aos poucos. Olha aqui. Você está vendo? Esse aqui é o nosso rosa antigo. Lá vem o pincel, tá? Ó. Vou colocar aqui em cima, para que você veja as tonalidades. Se você quiser ele mais encorpado, vou colocar aqui do lado, para que você veja. Tá bom? Olha. Ele não traz tanta diferença, vocês estão vendo? Vamos varrer bem essa tinta aqui, né? E a juntar aqui. Olha, gente. Maravilhoso, né? Vamos fazer as nossas tintas. Quando a gente precisar, aí, de repente, não tem. A gente dá uma inventadinha aí, faz e fica bonito, tá bom? Esse aqui é o rosa antigo. Eu vou colocar ele aqui dentro, para você ver que ele não vai... Esse aqui é a cor dele mesmo, tá? Olha. Esse aqui é o que nós fizemos. Tá dando para você ver aí? Olha. Gente, não traz diferença quase nenhuma. Quase nenhuma. Tá bom? Então, é o rosa escuro com cerâmica. Pouquinho cerâmica, você já faz essa cor, tá bom? E eu vou aproveitar aqui para mostrar para você o nosso próximo projeto. Se assim vocês quiserem, tá bom? O que vocês acham? Vamos fazer esse projeto aqui? Se vocês aceitar, a gente faz, tá bom? Vai ficar aí a escolha de vocês. Vocês coloquem aí nos comentários. Se vocês querem esse novo projeto aqui, para nós pintar esse... Pode parecer um bule, né? Aqueles bule que a gente envelhece e a gente usa ele para plantar uma planta, para colocar uma flor dentro. Se você quiser, você fala e a gente vai colocar esse aqui, tá bom? Nosso novo projeto, tá bom? Tchau, fica com Deus. Não se esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha, ative o sininho, dá aquela força aí, tá bom? Dá aquela força, compartilha, dá aquela mão para mim, tá bom? Fica com Deus. Tchau.